Pensa que o médico cirurgião se esqueceu de tirar do corpo do doente depois de o ter operado a uma hérnia. Um paciente a quem se devia ter extraído o rim esquerdo, mas por engano foi-lhe retirado o direito. Um doente operado a um aneurisma e que acaba por perder a visão porque foi infetado por uma bactéria existente nos cuidados intensivos. Os casos de médicos e enfermeiros que provocam lesões nos doentes são variados e cada vez mais chegam a tribunal. Não faz ideia, por exemplo, em termos nacionais, qual a porcentagem de acusações o ano passado, 2011? São poucas, com certeza, e eu até fico contente. O procurador adjunto do Ministério Público fica contente porque isso significa, afinal, que a classe médica não erra assim tanto. Por vezes, a culpa é do sistema, defende. O nosso próximo passo agora dentro da investigação criminal seja partir para uma responsabilidade não só do médico, mas do próprio sistema, de quem está a ordens. O ano passado, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, foram arquivados 38 processos de negligência médica, 6 acusados. Em Coimbra, foi deduzida uma acusação, 8 foram arquivados. No Porto, nos últimos 3 anos, foram registadas 5 acusações e 18 arquivamentos. Um processo de tipo minimamente complexo. Demora pelo menos 2 anos, um ano e meio, 2 anos. Sendo que o inquérito seriam 6 meses, acusados normais. Portanto, é difícil cumprir aqui os prazos. 2 anos é bastante tempo? É. É, mas eu prefiro, e prefiro que o Ministério Público seja seguro no que faz, do que extemporâneo. Para quem espera a justiça é lenta, para a justiça é o melhor que se pode fazer neste momento. Primeiro a obtenção das justiças clínicas. Alguns hospitais não invocam ainda o sigilo médico. Depois, a inquireção das testemunhas, a constituição de arguidos, e depois a assessoria técnica, e depois o pedido de perícia médico-legal. Isto, partindo do pressuposto, já temos o resultado da autópsia, o que muitas vezes não acontece. Apurar a culpa do pessoal médico não é trefa fácil. O mau resultado não prova que tenha havido mau diagnóstico ou mau tratamento. Muitas vezes as pessoas vêm aqui descontentes com o resultado. O resultado nunca foi prometido, nem pode ser. Existe uma margem natural de erro. Da acusação à condenação vai um passo que pode ser de gigante. Mas isto não significa que o passo anterior, ou seja, o de apresentar queixa, não seja dado. Pelo contrário, em havendo dúvidas sobre os procedimentos médicos, o melhor é recorrer ao Ministério Público.